E aí pessoal, Box League aqui, hoje pra começar finalmente aqui o unboxing das Mega Teens de Yu-Gi-Oh! TCG lançado em 2023 Aqui já chegou na gringa né, mês passado, aí conseguiu chegar aqui na América Latina agora Cara, olha como é bonito essa lata Eu adquiri 3 latas aqui na loja parceira do canal Lumos Store, como já conhece aí que vem meus vídeos de unboxing de Yu-Gi-Oh! Todos os links da Lumos, o site deles pra você adquirir sua lata, vai tá tudo aí no comentário fixado Obviamente na parte dos comentários, beleza? E aqui galera, olha que lindo essa lata Temos o relevo aqui né, nos personagens Aqui o login do Yu-Gi-Oh! 25 anos né, da raridade 4th century Nessa lata vem uma raridade 4th century E aqui ó, tem os protagonistas na lata né, aqui o Yami Yugi, o Judai ou Jaden Aqui o Yusei de Yu-Gi-Oh! 5DS E uma do Yu-Gi-Oh! Zexal, Yuya, Yu-Gi-Oh! Ark V e o Yusaku do Yu-Gi-Oh! Brains E o fundo da lata dá pra perceber que vem aqui o fundo da carta de Yu-Gi-Oh! né Com aquele tipo, aquele portal rodando assim Na lombada da lata vem os monstros aqui né Que são dos protagonistas, dos amigos dos protagonistas né, o Mago Negro, o Exodia O Dragão Negro, engraçado que nessa lata não vem essa arte do Dragão Negro na 4th century Vem outra, a arte dele é original Mas botaram aqui a alternativa, não sei porquê E as 4th century, eles podem vir todos esses monstros que estão aqui na lombada Então vai ser uma surpresa né Aí como eu comprei na loja Lumos Store pessoal Como é uma OTS aqui de Petrona Pernambuco, você ganha uma Lost Art Pra cada lata eu ganhei uma Lost Art aqui ó, da Mitsu, a Ninja Inseto Que é a nova leva de Lost Art da segunda metade desse ano né, 2023 Olha como é bem bonita a arte Muito bonita mesmo aqui ó, sem nenhuma censura E aí eu peguei um trio né Eu coleciono as Lost Artes, em breve sai um vídeo só focado em Lost Artes Então, é isso aí Vamos agora pra latinha aqui Hum, deixa eu ver aqui atrás Lata do 25º aniversário de Yu-Gi-Oh, duelo de heróis É, esse é o nome da lata em português né, duelo de heróis Vamos abrir aqui Eu vou deixar a 4th century pro final Eu sei que ela já vem aqui de cara na Que eu já vi um box dos gringos Vem de cara na lata aqui Mas eu vou fazer um suspense com ela né Eu não vou querer ver ela agora, só no final do vídeo também Eita A Lost Art caiu aqui Aqui a tampinha como é por trás Aqui os 3 boosters que vem E ela tem aquele padrão né, assim vem com esse forrinho E atrás não tem nada né Aqui os 3 boosters Ó, são os boosters até bem gordinhos Lata do 25º aniversário, duelo de heróis Lembrando pessoal, o link aí na descrição da loja parceira do canal Lumos Store beleza Vai tá as redes sociais deles Vai tá o site né E obviamente também tá a minha rede social do Boxe Luig né O Instagram Essas coisas aí Pô, eu sei aqui que as cartas, essas últimas 6 cartas são cartas comuns Eu vou botar no início 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pra deixar as surpresas boas no final né Eu vi nos gringos que as 6 últimas cartas são cartas comuns Então vamos lá Batalha Decisiva de Golgonda Aqui o Cavalo Pepino Sopro da Ressurreição Wallow, o fundador dos dragões Mulas Mano, olha o nome desse bicho Declínio Espantagarra Arquidemônio Simu Aqui uma rosa brilhante XX Exclusão Translado Espantagarra Prevenção Livromante Aqui Espantagarra Acro Gelogede Rei Pescador da Criação É um nome bem louco né Aqui a primeira super rara Bem bonitinha aqui Grilo Toupeira de Natúria Bonitinho né E depois aqui vem outra Essa aqui é a ultra rara É o Grosa Tirano do Trovão Bem bonito né Efeito Vamos ver aqui qual vai ser a Secret Qual será Aqui o Sono Único Outra ultra rara Aqui Secret Temos Nascimento Cachitira Porra Bonito aqui ó Os Cachitiras eu sei que é um deck bem caro Aí no Yu-Gi-Oh! E também um deck de primeira linha né E aqui Temos outros Rara Secreta O Dragão De Assalto De Asas Negras Mano Como tá lindo aqui ó O Dragão lá dos Black Wings Tipo o chefão deles né E por outro temos aqui Sua rara Que é o nome brilhando É Perda do Marcado E a Quarta Centro que veio foi Aqui o Paladino Da Iluminação Olha aqui como é que é o Quarta Centro né A raridade Vem a marca d'água aqui no efeito né Do Yu-Gi-Oh! Aqui ó, tão vendo aqui pelo caso do Flash Marca d'água do Yu-Gi-Oh! 25 anos E vem com esse brilho Monstruoso aqui de lindo né Esse bicho aqui Eu não tô ligado qual é ele Mas eu acho que deve ser do Yu-Gi-Oh! Rapaz, deve ser do Yu-Gi-Oh! Zack Sal Ou Yu-Gi-Oh! Deve ser do Zack Sal Esse bicho aqui De algum personagem daquele anime lá Eu não assisti o Zack Sal todo Aí eu não Não tenho como saber Segundo Booster 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ritual do Submundo da Premonição Dúnel Armas Nobres da Luz Rex O Freteiro de Peluguel Freteiro Papilão Estrelada Artes Secretas Amazonas Rote Rode Turbo Maculado GT Dizendo nós Mano Nós estamos complicados Erosão Gelogeide Melfis Felizes Cara, é muito fofinho esses Melfis Na moral Ó, Artes É totalmente um desenho infantil Yu-Gi-Oh! Propagandaki Uns bichos aí da cultura japonesa Therion Irregular Sei que a galera também gosta desse bicho aqui Pacto Obscuro com licença de patente Espantagarra Belone O lobo aqui é muito louco A primeira super rara Dinomórfia Kentrejina Kentrejina Isso mesmo Aqui a ultra rara Terion Ceifador Fan Oh, que bonita Que asa negra Ultra rara Asa negra Zonda O Crepúsculo E Secret Temos aqui A Feiticeira Da Água Do Templo Ó Bonita com o efeito dela Secret Caramba, cara Zelantis O Dragão Do Mundo Marítimo Cara Isso aqui é Show, viu A carta aqui Link No final raro Temos o Dogmática Dogmaturgia Dogmactaturgia É complicado, né Último booster da primeira lata Vamos lá Dogmactaturgia Muito louco, né Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tempestade Punitiva Rúnica Barragem de Labrinto Não é nem labirinto É labrinto Será que tá errado? Traduziram errado lá, cara Descarga Trovão É Dracobec O Dragão Cavalgável Ah, tá É Terrores da Raiz Superior Perfeita Cinq A1 Cara Esse nome Deve ser coisa chinesa, né Dragão Grandes Presas Interessante a arte Esse bicho Livro Razão De Ishiroko Esse bicho aqui é antigo Que tá na arte dessa armadilha E aqui é outro bicho antigo também Interessante Eu gosto dessas referências Médium Lei da Luz Eu tenho já essa cartinha aqui Pré da Planta Bufolicula Bufolicula Berço Enion Cenote De Gelogede Tem muitos Gelogede aqui Brutalidade Dinomófia Hum Super raro aqui Temos o Terion Touro Ain Ain Zé da Man Enfeitiçado Ó Esse aqui é ultra raro Nossa Que bicho bizarro, cara Olha esse bicho Parece o vinho do inferno Ginete Do Grifo Errante Outra ultra raro aqui Esse bicho muito louco Um Secret Temos Discoliseu Terion Hum Que legal O Arbaz O cinzento Eu sei que tem muita gente que gosta do Arbaz Tem o O set dele As cartas dele Por último aqui temos o marcador Da dogmática central Rara, né Pronto Foi-se embora a primeira lata Vamos agora para a segunda lata Cara, ficou muito legal essa lata Tem um relevozinho aqui nos Os personagens Os monstros aqui Cara, essa lata é maravilhosa para coleção Vamos abrir aqui fora da câmera Porque eu não quero ver a Quarta Century qual é Vou fazer um mistério com ela Que até eu também não sei Está ali A Quarta Century E os três buchos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, é na outra lata Eu disse que eu ia abrir a Quarta Century por último E eu já mostrei, né Que coisa, né Eu segui o que eu mesmo falei Ah, essa aqui eu esqueci de mudar as seis últimas cartas Mas deixa para lá Livro Razão de Shiroko Melfis Felizes Translado Espantagarra Ah, um Melfi Pin Meio bonitinho Espantagarra Astra Cruzado Therion Cabeça Opala de Fogo Aqui a Super Rara Bonita aqui É um pêndulo do monstro normal, né Que louco Aqui a Ultra Rara Dragão Imortal Vagin bem interessante Ah, outra Ultra Rara aqui Asa Negra Shinnok Explosão de Neve Os Black Wings Fenrir Caxitira, menino Acho que essa aqui vale uma graninha boa, viu Ah, rapaz Acho que eu me dei bem aqui O Secret É, Secret Uh, Asa Negra Chamar a Tempestade da Areia Olha que bonito, cara Secret também Agora aqui o Raro, né DDD Caça Cabeças E aqui as cartas velhas normal, né Lá, bá, bá Ó, Lobo Cavaleiro Gustão Receptor Um Melfi bonitinho aqui E outra Asa Negra aqui Vamos lá para o segundo booster da segunda lata Dessa vez Deixa eu contar aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pronto Vamos lá É Concon Rica É Expulsão do Mercado A grande versão Noodle Perfeita 5A1 De novo esse negócio Arquidemônio Simul Serra Dupla Espantagarra É Conexão Livromante Gelogeide Ah, mas é o nome desse negócio Não Radiação Osatka Primeira Aparição Livromante Burgrove Amfibio MK11 Nossa, cara Esse aqui é um monstro antigo do Yu-Gi-Oh Das primeiras coleções Tem uma nova versão dele, né Esse Burgrove aqui Eu lembro que eu tenho ela ali De novo A médium da lei Aqui Super rara Temos aí Amataku Orochi, né Uma espécie de Polvinho com cobra Sei lá Uma coisa assim Um da Zanegra E bora tempestade O vento perverso Aqui Outra rara do Dark O encantador das trevas sombrio Bonita essa carta Olha, cara Secret Dragão Fusão Pré da poder Da peçonha Insaciável Mano, é o nome Desse bicho Que nome complexo, né 3600 Brabo Fusão braba Ou Ilusão do caos, cara Que bonito aqui Esse ritual Do mago negro aqui De uma versão diferente, né Nossa, cara Que bonito A arte dele Secret E raro Temos Munin As asas rônicas É isso aí Não se esqueça, pessoal A loja parceira do canal Lamos Store Link aí Nos comentários Fixado aí, viu Da loja Rede social deles E a minha também Do Box League Siga lá O Box League 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pronto Último booster Dessa segunda lata Receptor Crowley Candragela Labirinto Ah, Smith de novo Redemoinho De Pena Negra Mestre do Chicote Amazonis Nobre Cavaleiro Custem Sônico Dinomófia Firebust Livromante Maré do Mar Supremo Zumbis Zumbis Assombrados Magi Magi Garota Livromante Cavaleiro Gema Quartzo Armento Exo Irmã Que é a super rara Ultra rara Temos aqui de novo Grosa Tirando Trovão Fusão Definitiva Outra ultra rara E Secret Temos aqui o Dinomófia Terizia 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 Deve ser isso DDD Zeus Machinex O rei Inventor Cara, os nomes de Yu-Gi-Oh É brabo, né? Olha o bichinho aqui Olha esse cara aqui Secret Tá lindão, viu? Não faço a menor ideia do valor dessas cartas Mas vou descobrir depois E aqui A quarta cintra que veio Foi aqui o Salaman Grande Dragão das Chamas Essa aqui Com certeza é do Yu-Gi-Oh Vrains Que esse aqui eu lembro O amigo lá do Yosaku Que pena, cara Vira as quarta cintras Que menos vale Que são essas aqui Eu queria Mago Negro Eu queria uma Mais braba, né? Então vamos lá Última lata Últimos três bolsas E última Quarta century Deixa eu abrir aqui Fazer um suspensezinho aqui Que eu não vi Qual é O Fica aqui Quarta century Se fosse o Mago Negro Pelo menos Eu ia ficar muito feliz Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aqui o Duplo Tornado de Pós-Gêmeo Rover Psíquico Mestre de Espada Prateada Amazones Descarga Trovão Caguero Ninja Canhão Senatus Dragunidade Combinação X, Y, Z Bersuênio Rosa Brilhante de novo Eca O Companheiro Flamejante Translado Espantagarra De Praia da Planta Triantes Aqui a super rara É Tesoura das Almas Interessante a arte Aqui a super rara Tem um catalisador Zalamander Outra rara Aqui é Partícula Dourada Rônica The Secret Temos inovou aqui O Ilusão 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 do Caos E aqui temos o Dinomófia Restorme Bonitão aqui E no final temos um Bêxta do Marcado Vamos lá Penúltimo Booster Tá acabando 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aqui um Tobari Estufi Nome raio doido Batalha Decisiva Anulação Rúnica DDD Rei Rebelde Papilão Estrelada Gelogede Nome doido danado De novo esse dragão A previsão do clima Radiação Ursática Essa aqui de novo Mare Mare do Mar Supremo Você já viu Mosquito de Smoke A primeira super rara Aqui a outra rara Tem o Fogo Livromante Bem bonita A rara desse cara aqui Outra Outra rara Temos aqui O Camelote Não estou conseguindo Nem ler o nome Tão grande que é Aqui a Sílvia Temos a Rujim As Asas Rúnicas E o Terion Rei Regulus Regulus Pronto Sai pessoal Último Buster Hora Decisiva O final Final Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco O Sopro da Ressurreição Salmão Rainha Infernal DDD Duplo Tornado Pós-Gêmeo Ritual As cartas aqui Já viu até As repetidas Nessas Comum Conexão Livromante Primeira Aparição Rosa Brilhante Agente Livromante Exclusão Aqui a Super Rara Temos o Armento Exo Irmã Donzela De Bordo Aqui a Ultra Rara Bonita a carta Ultra Rara Temos o Cavaleiro Ilegal O cara é um bandido Ilegal Secret temos aqui Paz Exo Irmã E a última Secret Hum Caraca Dragão tirando de olhos azuis Deve valer uma grana boa Mas não estou sabendo Infelizmente Só quando eu for botar para vender E Munin de asas únicas Pronto pessoal Acabou Acabou Vamos ver quem era A A Quarta Century Opa Meu irmão É Pelo menos aqui O Judai Não decepcionou A Quarta Century Do O Judai O Jaden Aqui O Nels O herói do elemento Ah cara Que pena Eu não queria que viesse essas duas aqui Devia ter vindo outra É isso aí pessoal Muito legal a lata Deixa o like do canal Se inscreva no canal Confira o parceiro do canal Lumos Store É a latona bonitona Valeu muito a pena Valeu Deixa o like aí